Nesse vídeo eu gostaria de apresentar para vocês mais um combinho de Defteros, já está acabando a criatividade para o Defteros Mas esse é um combo que eu estou pegando recorrentemente nos duelos galácticos E como é que funciona esse combo? Primeiro, você vai ter que deixar Artemis mais rápida do que o Defteros Para ativar o plano e tal, o brilho O Defteros vai acelerar o Sukyo e o Sukyo já vai poder dar um ataque básico Banimento, o ideal nessa build seria o Shun-MM, é um personagem que vai enfraquecer demais esse combo Mas eu vou testar aqui no Campeonato de Cavaleiros Se aparecer Shun-MM, vida segue, se não aparecer, vida segue também Beleza? Que aí é bom que deixo um lembrete aqui para vocês Para participar do Campeonato de Cavaleiros, disponível na última semana de cada mês Onde a gente consegue aí recompensas muito, muito boas mesmo Ok, já vamos ver se eu vou ganhar na Speed aqui, ó Beleza, ganhei na Speed Ele não veio com o Shun, ele veio com a exclamação Beleza, já troca aqui de Speed com o meu Sukyo Bom que o meu Defteros não vai ficar tão lento assim, né? Agora, em quem que eu poderia tentar eliminar aqui? Vamos tentar eliminar o moço aqui, ó Olha se isso aqui não é roubado Olha se isso aqui não é roubado, galera É um absurdo isso Bom, dá para eu tentar eliminar aqui o... Sem ativar o plano da Sasha Deixa eu ver Ah, véi Que pegação de vaquinha é essa minha aqui, cara? Nossa, isso aqui foi muita pegação de vaquinha O cara nem jogou, já perdeu dois, véi Olha que combo mais insano Ele é rank mortal, né? Porque é meu rank Eu não sei se foi uma das melhores opções a Artemis Mas, enfim Ei, você já tinha visto esse combo Ou nem, como que funciona o resto do time? Cara O resto do time é o resto do time Você pode improvisar do jeito que você quiser O combo seria Artemis, Devterus E Sukiyo, tá? Vou colocar o silêncio aqui Então vamos tentar eliminar aqui O problema é que ele vai curar tudo, né? Aqui eu vou guardar para o... Ah, que o problema é, Su? Eu não sei se seria a melhor opção do Sukiyo, né? Não, mas olha esse dano do Sukiyo E como a Artemis bufa o ataque básico do Sukiyo, né? E ele fica com bastante água, né? Ai, já eliminou, cara Ah, que coisa chata O PVP chato esse Tá sem graça É, o Devterus, ele vai ficar sem jogar, né? Eu posso anular a cura aqui do... Diversão do Oku daria para jogar com ele, né? Mas, enfim Vamos dar uma vitória abençoada aqui E ele vai ficar no ataque básico mesmo Pelo menos ele vai dar para marcar quatro pontinhos aqui, né? Para ele em algum momento na vida Dar o seu ataque em área passivamente A nossa amiga aqui, ele está persistente Não quer existir E vamos ver se na próxima luta vai funcionar, né? Vamos lá, vamos dar ataque básico aqui E na hora que chegar o Afrodite, ó Obviamente seria melhor distribuir o ataque básico do Devterus Para você ter... Ah, é... Uma jogada melhor, né? Vamos aqui na... Na Saori Beleza Então já foi ali Agora é só esperar nosso... Sukiô na violência diária mesmo Foi Então vamos para a segunda luta Aproveita esse momento, pô Deixa aquela moral do seu like A sua inscrição Se possível compartilhar aí com a galera Sukiô está no banner É um combo muito, muito forte mesmo E vamos ver se a próxima vai dar boa ou não Lembrando que o Shou M.M. acaba com esse combo Ah, sério? Veio mesmo, cara? Dá uma moralzinha para ele Porque nós temos a missão de ter uma vitória, né? Então vamos dar uma moralzinha para o cara Eu espero não enfrentar ele agora, né? Beleza, o inimigo já vai ver o meu time Isso não é o ideal Se você quer vencer É tentar ganhar O ranqueado, né? Que você ganha aí recompensa no quinto e no sexto dia também Não seria um indicado Mas A gente não se importa aqui, né? A gente já teve A primeira vitória Então é independente Ele até Ó, o meu Defteros passou Então Eu consigo eliminar aqui Talvez o Sukiô dele Poderia eliminar o Defteros dele também Quebrar o combo O que ele está tentando fazer aqui com esse combo? Ah Deixa eu pensar O que ele poderia tancar aqui? Cara, se eu tivesse um cano aqui Eu ia bloquear a cura do outro cano, né? Mas vou tentar eliminar o cano O cano que é um personagem bem papel Aqui eu estou reforçando o dano Mas não seria o ideal Eu Acertar o cano Que eu vou já eliminar ele, né? Com o Defteros, né? Cara, olha esse combo, velho Eu tinha que acabei com o combo do cara Será que eu acabei com o combo dele? Ele tem o Sukiô que pode misturar, né? Como sempre Deixa eu ver quem que ele acelerou ali Ah, ele acelerou o Mafrodite Não sei se vai ser uma jogada boa É, ele já gastou energia Ele já flopou o combo dele, né? Quer dizer, eu já flopei o combo dele Vamos atacar aqui Vou ativar aqui o nosso Ocataque Já ganhou os pontinhos ali O problema é que ele ganhou os pontinhos depois, né? O Defteros Ele não consegue roubar Ele vai contar ali com a jogada do Defteros Beleza, eu posso resetá-lo, né? Na próxima vez E aí eu já consigo neutralizar aqui Ele tenta dar kill no Sukiô Porque o Sukiô já vai perder muita vida Aqui, ó Posso fazer isso aqui, ó Aí o Defteros dele vai Dá uma flopada Mas eu vou tentar garantir aqui no Sukiô dele, ó Arrebentar o Sukiô dele Cara, olha isso, cara Não Olha e aprende É o que ele fala Tá fazendo aí Não, é assim Cara, esse combo é É muito roubado, véi É muito roubado mesmo Então, obviamente Vai ser mais eficaz Se você tiver um Defteros De Martemus com muitos speed Que você tem que passar na speed Do inimigo, tá? Pra dar um funcionário Senão o inimigo, se tiver um Defteros Poderá tentar dar algum tipo de counter Não sei Né? Ao certo É que eu testei essa copy poucas vezes Eu vejo a galera utilizando Contra mim e tal Mas aí, ó As recompensas, ó Show Show Mais quatro geminhas aí Então, é um combo muito forte E é isso É um dos melhores personagens do jogo De longe O Sukiô Então, quanto mais combos você tiver Com o Sukiô aí na conta, cara Mas Espero Ajudar vocês A imitarem mais Deixa eu só mostrar os Cosmos aqui, ó Lembrando que eu sou Rank lendário, tá? Então A galera que eu estou enfrentando É do lendário Do servidor 1 Então, esse daqui Vocês dão pausa aí Qualquer coisa Ó Tudo lua nova Olha lá Mono speed Não, não tá tão mono speed É que eu não tenho duplo speed, né? Eu tô com Cosmo de Dois mil Como a galera comenta aí Nos comentários, né? Realmente uma situação antiga Aí, ó Enfim Não sei nem como meu Death Terus passou Talvez seja mono de pavilhão, né? Já que eu tô com todos os pavilhão Prontos Exceto do cano de gêmeos Então é isso Vou ficando por aqui Se você tem mais algum combinho aí Da hora Que eu nunca trouxe aqui pro canal Comenta aí Quem sabe vira o vídeo Valeu E fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí